Eu não te dou a xereca porque eu sou da igreja Me chama, me chama, me chama De boqueteira Boqueteira, boqueteira Me chama, me chama de boqueteira Me chama de boqueteira A mina gosta de fuck E sempre semelha essa entrega É unica É unica É unica, nem veja Gosta de fregues É unica, nem veja Gosta de fregues Gosta de talãozinho Mete churro, filha da puta Gosta de fregues Gosta de fregues Eu não vou de uma xereca porque eu sou da igreja Tu me para de santa, mas de santa não sei nada Todo dia ajoelhada, com a boca na bala Todo dia ajoelhada, com a boca na bala Me chama de qualquer pena, foi ver do que é qualquer pena Todo dia ajoelhada, com a boca na bala Vim, pô, que rainha dá pro daí Não te dê xereca porque eu sou da igreja Quanto dia ajoelhada, com a boca na bala Quanto dia ajoelhada, com a boca na bala Quanto dia ajoelhada, com a boca na bala Quanto dia ajoelhada, com a boca na bala